Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Pedro e tu estás a ver o Projeto Pedal. E eu hoje decidi fazer um vídeo para vos falar um bocadinho sobre como é que a performance é afetada pelo calor, pelas altas temperaturas. Porque a razão é que quando tu vais pedalar com calor, tu sentes que não há força, tens extremas dificuldades e surgem problemas como dores de cabeça, náuseas, queimbras e outras coisas, e até mesmo pequenas lesões são mais suscetíveis de acontecer com calor extremo. O vídeo de hoje vai ser um bocadinho então sobre performance e calor. A produção de calor ou o aumento da temperatura corporal está diretamente relacionada com a intensidade do exercício. E nós humanos somos, na verdade, um péssimo, péssimo objeto de poupar energia. Repara uma coisa, para cada 100 watts de potência que tu geras, tu vais produzir 400 watts de calor. Exatamente. Agora imagina um atleta que produza 400 watts de energia e ele vai desenvolver uns incríveis 1600 watts de calor. Somos verdadeiros aquecedores humanos. O corpo tem várias formas de se liberar da temperatura, mas aquela que é a maneira mais fácil e mais eficiente é através do suor. O corpo sua para fazer libertação de calor na pele. Mas isso também gera um problema. É que o suor provoca desidratação. E a partir daqui, nós entramos num ciclo vicioso, é que tu geras energia, aumentas a temperatura, aumentas a temperatura, aumentas a evaporação de água para reduzir essa temperatura e entras num processo de desidratação e está o caldo entornado. Porque desidratado, tu não consegues fazer libertação de calor. Durante uns tempos, a ciência acreditou que quando a temperatura corporal atingia os 39.5 graus centígrados, que de alguma forma no cérebro era desenvolvido um mecanismo de defesa e a potência era cortada. Ou seja, deixavas de conseguir progredir no desenvolvimento de potência. Simplesmente o teu corpo desligava da potência. Mas estudos posteriores mostraram que afinal de contas há uma inúmera razão para que essa potência seja desligada e não está relacionada apenas com a detecção da tal temperatura de 39.5 graus. Hoje em dia nós sabemos que o aumento da temperatura corporal afeta a produção de energia. No entanto, a desidratação faz com que as coisas ficam muito, muito piores. À medida que tu aqueces, o volume de plasma, que é a parte onde está inserida é a água no teu sangue, vai cair abruptamente. Os teus vasos sanguíneos vão dilatar, a pressão sanguínea cai, o coração continua a manter-se a esforçar-se para fazer chegar o oxigênio às células e todo o sistema começa a ruir por aí fora. O cérebro vai aquecer, há uma série de alterações químicas, começa a dificultar o raciocínio e é perfeitamente normal que, à medida que tu ficas mais quente e mais desidratado, começas a ter alguma dificuldade com os reflexos e com o raciocínio lógico. Os músculos, com a falta de aporte de oxigênio, juntamente com isso a falta de glicogênio, começam a entrar em falência e tu deixas de ser capaz de continuar a produzir energia. Obviamente que uma das coisas que tu sabes que acontece é a hiperventilação, isso é das coisas mais fáceis de observar. Está quente, tu começas a perder capacidade de aplicar energia e começas a... não significa que seja asmático, está apenas muito quente. Mudas o humor, o desconforto provocado pelo calor, a tolerância à dor e obviamente que a motivação deixa de ser a mesma. Dito isto, muitos estudos concluem que a principal razão para a quebra de potência ou de performance com o calor estão mais relacionados com a desidratação do que com qualquer outro fator. Como é que tu podes, então, contrariar isto? Até aqui já percebeste a quantidade de vezes que eu falei em desidratação. Exatamente, aqui o fator está em tu, se queres contrariar a perda de performance durante o calor, aquilo que tu podes fazer é manter-te o máximo hidratado possível. A desidratação acontece quando tu não consegues repor os líquidos que estás a perder derivado da intensidade do exercício. Quanto mais intensidade de exercício tu puderes, mais água vais ter que consumir. Há aqui um pequeno ponto que é muito importante, é que perda de água, nós estamos a falar diretamente, perda de sais, perda de eletrólitos e, portanto, em alguns casos, e isto aqui é muito importante vocês falarem com o vosso médico e com o vosso nutricionista, poderá haver necessidade de alguma suplementação de sais nos líquidos que vocês estão a beber. Quando vocês perdem mais do que 5% ou até 5% do vosso peso corporal, vocês estão completamente hidratados. Uma das formas de vocês regularem durante a volta é quando forem urinar, no caso dos homens é mais fácil do que nas raparigas, ok? Mas, a partir do momento em que a urina começa a ficar cada vez mais escura, tenham atenção. A desidratação, o excesso calor, pode chegar a um ponto de não retorno. Pode chegar mesmo a um ponto de vocês lesionarem órgãos sem retorno, por exagero. Por isso, mudarem. Quando as temperaturas subirem muito, bebam mais água, mas mudarem também nas intensidades. É muito, muito importante. O exercício, acima de tudo, como eu passo a vida a dizer, deve servir para nós termos prazer e saúde. Já que nós não podemos mudar o ambiente, porque nós não o controlamos, nós podemos controlar a hidratação e manter a pele o mais fresca possível. Espero ter ajudado em alguma coisa. Quanto mais não seja alertar-te dos males que o calor pode trazer e que não vale a pena insistir quando o calor está acima daquilo que é suportável. Não te esqueças que a melhor coisa que tu podes fazer é escutar e saber interpretar toda a informação que o teu corpo te está a dar. Pode evitar males bem maiores. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças, like, subscreve, comenta, partilha com os teus amigos e eu por hoje fui. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.